Então, vamos iniciar a parte de ciclos de potência a vapor, que são ciclos que visam a produção de trabalho, ou seja, a geração de potência, potência que é a taxa de trabalho. Esse tipo de equipamento se incorpora, por exemplo, nas usinas termoelétricas, mas você também pode ter exemplos de sistemas de ciclos de potência a vapor embarcados. Por exemplo, as locomotivas antigas, as locomotivas a vapor, elas tinham então no vagão motor, todo um aparato de um ciclo de potência a vapor embarcado no próprio vagão motor. Então, aí são exemplos. Então, usinas termoelétricas e também a locomotiva, são exemplos clássicos aí, de ciclos de potência a vapor. Então, a ideia básica, está sendo mostrada aqui nessa segunda coluna, ao lado, ela vai ter no mínimo quatro componentes, então bem básico, mas que é bem simples. Então, você tem um aparato aqui que vai comprimir o fluido de trabalho e, como o próprio nome já diz, ciclos de potência a vapor. O fluido de trabalho, ora, ele vai se apresentar na fase de vapor, mas ele também, ora, estará condensado, na fase líquida. Então, depois que o fluido passa por um condensador, ele está aqui na fase líquida. Então, nós temos aqui um dispositivo de compressão, como lida com líquidos, é uma bomba. Então, você tem uma taxa de trabalho entrando aqui na bomba para bombear nesse líquido. Lembrando que o trabalho de compressão, ele é proporcional ao volume específico. E aqui nós temos, então, já uma vantagem desse tipo de sistema, de bombear líquidos, porque o líquido tem um volume específico bastante pequeno, portanto, essa taxa de trabalho aqui, normalmente ela é pequena em relação às outras taxas energéticas que a gente vai ver ao longo do ciclo aqui. Então, primeiro, uma bomba que aumenta a pressão desse fluido de trabalho. Para plantas, assim, de geração de potência com combustível primário, elas, ou seja, não é algo que é reutilizado o resto de processo, né? É aquela planta feita para queimar o combustível, para ter uma fonte de calor que não é sobra de outros processos. Normalmente, nesse tipo de planta, o fluido de trabalho é água. Então, aqui tem uma bomba d'água, e aí essa água pressurizada, essa água líquida pressurizada, ela passa por uma caldeira, no qual recebe uma taxa de calor. Então, quando eu falei antes aqui de combustível primário, que não é resultante do resto de um outro processo, eu estava exatamente me referindo a essa entrada de calor aqui. Então, a caldeira, ela se destina à produção de vapor. Ele é um processo, se nós ignorarmos perdas de carga aí nas tubulações, ela é um processo à pressão constante. Então, você tem essa água líquida que foi comprimida aqui, o estado 1, o estado de líquido comprimido, indicado aqui. Já na entrada do compressor, a hipótese mais comum que se faz é de líquido saturado. E aqui é comprimido, daí é líquido comprimido. Esse líquido comprimido, ele passa pelas tubulações da caldeira, recebendo calor, da fonte de calor, no combustível que queima, mas pode ser também o resto de um processo. E essa caldeira destina-se à produção de vapor. Esse vapor, ele pode sair da caldeira de forma saturada, ou seja, vapor saturado, ou superaquecido. Se nós ignorarmos, desprezarmos as perdas de carga do escomento aqui pela caldeira, nós teremos que a pressão 2 é igual à pressão 1, de novo ignorando essa perda de carga, e aqui você tem um aquecimento, então, a pressão constante. Então, esse tipo de processo. Aí, esse vapor gerado pela caldeira, ele possui um volume específico muito maior, porque está na fase de vapor. Então, ele vai passar por uma turbina, ele é redirecionado para uma turbina, na qual, ali, ele executa o trabalho. Então, aqui nós temos uma taxa de trabalho que sai pela turbina. Dependendo da instalação, é possível que você tenha a alimentação de trabalho do compressor vindo da turbina também. Mas como é desse tipo de ciclo aqui, as magnitudes são muito diferentes, é bem possível que você alimente o compressor pela rede elétrica e produza a eletricidade aqui. Então, essa ligação de trabalho que está representada por essas duas linhas pode ser elétrica também. Então, aqui a turbina, o vapor se expande e a pressão dele cai desde a entrada até a saída, e produzindo trabalho nesse processo. Depois que, ou seja, esse trabalho produzido aqui, ele é muito maior, em geral, do que esse trabalho que entra. Senão, o ciclo não seria um ciclo de potência, ele estaria consumindo trabalho. Mas, em termos de magnitude, no ciclo de potência a vapor, a regra é que essa taxa de trabalho aqui seja muito maior do que aquela que é gasta no compressor. Porque aqui está sendo comprimido um fluido de trabalho que tem um volume específico muito pequeno, e aqui está tendo a expansão entre as mesmas pressões de um fluido com um volume específico muito grande. Ok. Quando esse vapor atinge a pressão, aqui nós chamamos de pressão do condensador, ele sai da turbina, dessa pressão, e aqui ele está o vapor em baixa pressão, e pode ser que ele esteja uma mistura já de líquido e vapor saturado, mas ainda, principalmente, na fase de vapor. Tipicamente, almeja-se que mais de 90% esteja na fase de vapor em massa, ou seja, o título aqui na saída da turbina, tipicamente, deseja-se valores maiores do que 0,9. Lembrando que título 1 é vapor saturado ou superaquecido. Então, como tem bastante vapor ainda nesse estado 3, isso é passado por um condensador, ou seja, uma retirada de calor, que faz com que esse vapor condense, e essa água condensada, ela redorna para a entrada do compressor, fechando assim o ciclo. Então, do ponto de vista da primeira lei, nós temos uma entrada de calor aqui, uma saída de calor aqui, uma entrada de trabalho pequena aqui, e uma saída de trabalho. Então, já já a gente faz um balanço de energia para quantificarmos essas quantidades aí. Do ponto de vista da segunda lei da termodinâmica, nós vemos que aqui nós temos uma máquina térmica, que ela executa um ciclo, porque os estados, o fluido de trabalho visita ciclicamente esses estados, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e produz uma quantidade líquida de trabalho. Portanto, pela segunda lei, especialmente ali, lembrando do enunciado de Kelvin-Plank, esse dispositivo só funciona se ele estiver conectado a dois reservatórios térmicos de temperaturas diferentes. Então, eu tenho aqui a fornalha, que fornece calor para a caldeira, seria um reservatório de alta temperatura, no qual o calor entra no ciclo, em alta temperatura, e, normalmente, o meio ambiente, um lago, um rio, algum corpo de água grande, é um outro reservatório térmico que está em contato com o condensador. Então, esse aqui é um ciclo de potência a vapor. O nome desse ciclo é quando você tem esses quatro componentes fazendo processos aqui, a entrada de calor, a pressão constante, nós temos o ciclo de Rankine, então, que é um ciclo prático. O livro começa ilustrando, no capítulo 10, ele fala do ciclo de potência Carnot, ele também pode ter essa configuração. O problema do ciclo de Carnot é que, para que ele tenha uma entrada de calor, que é esse processo aqui, a temperatura constante, como aqui nós temos, inerentemente, a pressão constante na caldeira, a única forma de fazer isso, de forma prática, seria que essa entrada de calor estivesse inteiramente dentro do domo, onde nós temos, para uma pressão fixa de saturação, uma temperatura fixa. Então, para se realizar um ciclo de Carnot, com um fluido mudando de fase, essa é a configuração necessária. Só que aqui a gente já vê um problema. Evidentemente, o título aqui do estado 3, ele pode ser muito baixo, para que isso opere de forma prática. O que isso significa, um título muito baixo? Uma mistura saindo da turbina, ou seja, ainda passando pelo último estágio da turbina, passando com uma quantidade significativa de líquido, na forma de gotículas. Como o volume específico do vapor é muito alto, nesse estado aqui, em baixa pressão, a consequência é que as velocidades sejam muito altas. Quando você tem um escoamento muito rápido com gotículas, ele vira um escoamento erosivo. Então, esse tipo de configuração aqui, ela exigiria uma manutenção, reparo, nas fases dos últimos estágios da turbina, muito frequentemente. Ou seja, o ciclo de Carnot acaba não sendo prático. Não apenas em função da deterioração da turbina, mas aqui no compressor também, a gente não deveria permitir a condensação total, aqui no estado 4, ao invés dele parar aqui, junto com a curva de líquido saturado, ele teria que estar parcialmente condensado, e bombear uma mistura também de líquido e vapor saturado. Então, isso oferece riscos aí, inconvenientes de operação e custo, principalmente, tanto na turbina quanto nos compressores, na bomba bifásica. Então, apesar da eficiência térmica, de um ciclo Carnot, entre dois reservatórios térmicos, ser a máxima, esse arranjo de ciclo de Carnot não é prático. Então, por isso que, se nós levarmos aqui a condensação até o fim, para que a bomba bombeie apenas a fase líquida, como está mostrado aqui, nesse outro diagrama, TS, e o vapor seja superaquecido, ou seja, o estado do 2 elevado até temperaturas mais altas, como aqui, aí sim ele pode fazer um processo isotrópico numa turbina, e finalizar o processo com o título maior, aqui o estado 3 no ciclo de Harkin, com o título maior do que o estado 3 no ciclo de Carnot. Então, nesse caso aqui, não haveria aqueles problemas que eu mencionei na operação da turbina, aqui no ciclo de Carnot. Então, realmente o ciclo de Harkin, ele é mais prático, ele é mais execuível, e esse é realmente o adotado, aí em escala industrial, ou seja, e usinas termoelétricas reais, e sistemas embarcados. Então, o ciclo de Harkin, ele é composto por quatro processos, então, seria o 4-1 aqui, que seria a compressão isentrópica, veja que agora eu estou falando de ciclo de Harkin ideal. Então, o processo 4-1, seria uma compressão de líquido comprimido até o estado de líquido saturado, até o estado 4, até o estado 1 de líquido comprimido. E aí, um aquecimento na caldeira, a pressão constante desde o estado 1, então ele aquece esse líquido comprimido até ele saturar, produz vapor, e superaquece esse vapor na caldeira, até o estado 2. E aí, uma expansão isentrópica na turbina de 2 a 3, realizando o trabalho, e aqui entre 3 e 4, a condensação, a retirada de calor, a pressão constante no condensador, fechando assim o ciclo. Como o ciclo, ele tem uma área, um diagrama TS, nós sabemos que a área do processo em coordenadas TS equivale ao calor transferido. Então, nós temos aqui uma transferência líquida de calor e em regime permanente, essa transferência líquida de calor dada pela área do ciclo equivale à transferência líquida de trabalho, que também é a potência líquida, se formos considerar a probabilidade de tempo, do ciclo. Então, essa área aqui, quanto maior a área, maior é a transferência líquida de calor e maior é a transferência líquida de trabalho do ciclo. Só comentando aqui essa equação, nós temos aqui a eficiência do ciclo Carnot, que é 1 menos TC sobre TH com temperaturas absolutas, TC e TH. Então, você pode, se explotarmos aqui, desde 0 Kelvin até a temperatura TC e até a temperatura TH, a gente consegue uma interpretação gráfica, visual, dessa eficiência. Ou seja, o comprimento desse segmento aqui, entre TH e TC, dividido pelo comprimento total, de TH até 0 Kelvin. Então, essa é a proporção da eficiência do ciclo Carnot. Então, aqui os processos, eu já falei, isso aqui já foi dito. Os processos do ciclo Ranquini ideal são internamente irreversíveis, ou seja, as irreversibilidades estão externas ao ciclo. Então, eu acho que já estamos aqui, inclusive, acabei de falar isso, de onde que vem essas irreversibilidades externas? Você tem uma fonte de calor lá na fornalha, e o calor sai da fornalha numa temperatura, no mínimo, maior do que a temperatura 2, senão ele não conseguiria atingir a temperatura 2. Então, o calor, ele sai nessa temperatura mais alta, no mínimo, representada por essa linha aqui, mas ela podia estar mais acima, e ela entra no fluido de trabalho em temperaturas mais baixas. Então, essa diferença de temperatura na qual o calor sai da fornalha e entra no fluido de trabalho representa aí uma diferença de entropia, representa uma geração de entropia. O mesmo calor saindo em alta temperatura significa uma transferência pequena de entropia, em termos relativos. Aí, esse mesmo calor entrando em temperaturas progressivamente mais baixas representa aí uma entrada de entropia maior no ciclo. Então, se sair um pouco de entropia e entrou mais de entropia no fluido de trabalho, ouve externamente ao ciclo, ou seja, nas paredes da fornalha, nas paredes da caldeira, na interface entre a fornalha e a tubulação, ali naquelas paredes existe uma geração importante de entropia. E é isso que vai penalizar, então, a eficiência do ciclo de Rankine em relação ao ciclo de Cardot. E lembrando, o ciclo de Cardot, como o calor entra à temperatura constante, a fornalha pode ser ajustada para trabalhar ligeiramente acima. Em termos ideais, seria regulada para trabalhar um diferencial de temperatura acima. Mas isso é idealização, não tem como fazer isso na prática. Então, eu acredito que nós estejamos já no ponto para fazer um exemplo. Então, quem estiver com o livro, eu vou seguir o exemplo 10.1, eu vou trabalhar com vocês. Então, vamos lá. Em termos de dados de entrada, nós temos, então, considere uma usina de potência a vapor de água que opera segundo o ciclo de Rankine simples ideal. Então, nós temos aqui os quatro componentes. O vapor entra na turbina a 3 megapascal e 350 graus Celsius. Então, a gente pode colocar aqui. Então, a condição de entrada na turbina, então, a primeira coisa para você resolver um exercício desse, você tem que reconhecer o sentido de circulação do fluido. Então, é do condensador para a bomba, para a caldeira, e dentro de caldeiras, o local, se houver superaquecimento, a caldeira precisa ter um equipamento chamado superheater. Então, aqui eu acabei abrindo um pouquinho a estrutura da caldeira, uma vez de mostrar uma caixa preta, como estava lá no quadro, em um livro também, eu abri um pouquinho a estrutura dela para fazer alguns comentários aqui depois. Então, o sentido de circulação é da bomba para a caldeira, para a turbina, para o condensador. Então, se ali está dizendo que o vapor entra na turbina a 3 megapascal e 350 graus Celsius, isso aqui refere-se ao estado 4. Então, a gente já pode escrever aqui que T4, então, é 350 e pressão 4, 3 megapascal. Aí você deve estar se perguntando, os valores são altos, assim, tipicamente? Esse aqui eu estou até achando baixos, e é que é feito baixo de propósito. O que mais? O enunciado diz que é condensado no condensador a pressão de 75 kPa. Então, a pressão do condensador é tanto o P5 quanto o P1. Então, nós temos também esse dado aqui. então, P5 igual a P1 igual a 75 kPa. Veja uma característica desse tipo de planta, né? A pressão de bombeamento aqui, né? Aqui eu coloquei P4, mas ele é P4, P3 e P2. Em termos de pressão é igual a esses três locais aqui. A pressão aqui é muito alta, tanto da água comprimida, o vapor e a quinta na turbina. Já a pressão de condensação, ela tem que ser ter uma já alguma pressão de vácuo aqui, né? Em relação à pressão ambiente, né? Se nós formos considerar o ambiente a 100 kPa. Então, uma atenção que deve ter na prática, né? É evitar vazamentos de ar para dentro aqui, né? Do condensador, já que a pressão lá é tão baixa, né? Então, normalmente, pessoal, como os componentes estão conectados, né? E esse termo aqui é ideal, né? Carrega algumas hipóteses consigo, né? Esse termo aqui. Então, na verdade, a quantidade de dados de entrada é pouca, sim, né? Com esses dados já é possível resolver, né? Esse ciclo. Então, vamos lá, né? Aqui, eu coloquei na segunda página o diagrama TS da água. Inclusive, deixa eu fazer isso aqui na largura maior aqui. Vou deixar maior aqui. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou indicando os estados, né? Aqui embaixo do diagrama TS da água. Esse diagrama aqui está em escala, né? E então, eu tenho aqui a entropia, né? Na escala horizontal, entropia específica. Tem o domo de saturação aqui. Tem a temperatura em Kelvin, né? Então, a gente só vai precisar fazer algumas conversões. E eu tenho aqui o fecho de linhas azuis são linhas de pressão constante e as vermelhas são linhas de talpia constante. Então, nós vamos colocar os estados aqui embaixo, tá? Então, vamos começar, então. Pelo fato do ciclo ser ideal, uma hipótese que se faz é que o... Lembra que eu disse que aqui esse ideal carregava algumas hipóteses, né? Então, por ser ideal... Vou colocar aqui. O que normalmente se faz é considerar que o estado 1 seja um estado de líquido saturado. Então, o estado 1 é um estado de líquido saturado. Então, ele é um estado líquido saturado nessa pressão de 75 kPa aqui. Então, pelas tabelas de vapor, já existe aquela correspondência entre pressão e temperatura. A gente já dá pra saber a qual temperatura essa água está saindo do condensador e entrando na bomba. Então, vamos marcar lá. 75 kPa com líquido saturado. Então, nós temos aqui, talvez para vocês seja um pouquinho difícil de ver, mas aqui é 50 kPa e aqui 100 kPa. Ou 0,1 megapascal. Então, 75, né? Essa ali é exatamente no meio das duas aqui, né? Então, vamos dizer que o ponto esteja... Eu acho que para contraste no dobro, eu vou fazer em vermelho aqui. Então, o estado... Acho que é melhor do que fazer na mão. Deixa eu desenhar um círculo próprio, representado desse tamanho aqui. Um círculo. Acredito que esteja bem visível, né? Para vocês, né? Sem marcar os estados, né? Com os círculos desse tamanho, né? Então, vamos lá. Vou puxar ele para cá. Então, ó. Entre essas duas pressões, líquido saturado, ele vai estar por aqui. Nessa região aqui. Tá? Então, daqui, nós conseguimos ler que... Só um instante. Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Esse é o estado 1, então, né? Então, nós... Vemos que a entalpia dele é mais ou menos aqui, né? O H1, né? Então, está entre 300 e 400, 500. Então, vamos dizer assim, 380, né? Vou colocar aproximadamente aqui, então, a entalpia, né? Então, H1. Principalmente 380 KJ por quilograma. Tá? Então, esse é o estado 1 aqui, de líquido saturado. O estado 2 é feito, então, com pressão isentrópica a partir do estado 1. Então, veja bem. Ele vai subir desde essa pressão de 75 KPa até... Que acontece desse lado aqui, né? No condensador. Até a pressão dessa linha aqui. Por vaso comunicante, nós sabemos aqui que é a pressão de 4. Aí, ciclo ideal, sem perda de pressão, né? Por hipótese. Então, essa é a mesma pressão que tem que haver aqui na saída da bomba. Tá? Então, o estado 2, então, ele é a mesma entropia de 1, só que da pressão de 3 MPa. Então, a linha de 3 MPa é essa aqui, ó. Nós temos ela aqui, ó. 3 MPa ali. Então, exatamente é essa linha aqui, né? Então, vamos ver aqui, ó. Como isso aqui está em escala, ele passa por aqui, né? vou escrever aqui, ó. 3 MPa. É em cima dessa linha mesmo aqui. Só que aqui, ó, vocês estão vendo que as linhas todas se juntam, né? Por quê? Aqui a substância é quase incompressível. Então, o estado 2, ele realmente vai ficar muito próximo do estado 1. Então, se eu for colocar o estado 2 aqui, eu vou colocar ele praticamente em cima aqui do 1. Tá, interessante de fazer isso em escala, né? Deixa eu dar um pouquinho mais, tentar chegar no máximo do zoom. Essa ferramenta me permite zoom até aqui, né? Tá, então, esse estado, opa, estou mexendo o 1 aqui, né? Tá, então, esse é o 2. Veja aqui, realmente, é um feixe de linhas quase coincidente, né? Então, vou colocar exatamente um pouquinho para cima, assim. Quase nada. Tá, então, essa parte aqui, ela oferece uma dificuldade para nós lermos a entalpia, né? Então, nas tabelas, né? Esse estado 2, ele é de líquido comprimido, né? Então, vou dizer para vocês, né? Ao invés de pegar o dado pela tabela, né? Que aqui fica praticamente indistinguível, né? Do estado 1, né? A gente tem aqui, então, o estado 2 aqui, né? O estado 2 aqui, o estado 1 aqui. Eles são praticamente indistinguíveis, né? Do escala real, né? Então, o que nós fazemos ao invés disso? Nós fazemos um balanço de energia, deixa eu botar o zoom aqui, né? no patamar normal. O que se faz é o balanço de energia, né? Sobre a bomba, né? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, o estado 1 é líquido saturado na pressão P1, né? Que é igual a 75 KpA e o estado 2 conceitualmente foi aquele lá que eu discuti marcando aí embaixo no dobro, né? Só que nos cálculos usando tabelas a gente não usa o estado 2, né? Para saber qual é o trabalho que entra. Nós primeiro calculamos o trabalho que entra na bomba para depois desenvolver a entalpia do estado 2, né? O fly entalpia aqui a gente tinha também visto no diagrama, né? Que é o H1 aproximadamente 380 KJ por kg. Tá, então vamos fazer então o balanço de energia da bomba. Tá, então imagina o volume controle aqui na bomba, certo? Então nós temos aqui, né? Em regime permanente nós temos a vazão ástica da água em 1 que é igual, né? Aqui é um dispositivo de corrente única, né? Então se eu der um passo atrás, né? e esse é o primeiro que a gente vai resolver bem passo a passo mesmo, né? E eu fizer então o balanço de massa na bomba, né? A gente fica com o m ponto que entra em 1 é igual ao que está saindo, né? m ponto em 2 É dispositivo de corrente única, né? O que está entrando é o que está saindo é o que eu perdi essa designação aqui de sistema, né? Tá? Então nós podemos então chamar isso aqui simplesmente, né? Pegar um resultado intermediário chamar isso aqui simplesmente de m ponto para todos os componentes Veja que esse ciclo aqui de simples, né? Como é a corrente única em todos os componentes então em todos os componentes agora o balanço de energia vai ficar então o que está entrando dentro de energia que é m ponto esse m ponto aqui vezes então pi é 1 mas o que está entrando de trabalho trabalho específico que entra vezes o m ponto também que esse aqui é específico como aqui eu tenho taxa taxa de de energia para virar em taxa de energia eu coloco o m ponto também vai ser igual ao que está saindo então m ponto h2 então esse balanço bem simples ele a gente pode cortar os m pontos então deixa eu dividir toda a equação por m ponto fazer isso aqui e aí nós temos que uma expressão com o trabalho que entra na bomba como sendo h2 menos h1 essa equação aqui ela sugere que nós vejamos os estados 1 e 2 e peguemos as entropias 1 e 2 e façamos a diferença mas nós vimos aqui que pela proximidade dos dois estados isso aqui está muito difícil de avaliar então o que nós fazemos ao invés de pegar essa abordagem de propriedade primeiro nós fazemos o seguinte nós também reescrevemos o trabalho de entrada o trabalho de entrada sendo aproximadamente o volume específico de entrada vezes a diferença de pressão pressão 2 menos pressão 1 essa aproximação ela é muito boa quando o fluido é incompressível então isso aqui veja é um V delta P isso aqui saiu por por integração de menos Vdp então por que não passou isso aqui isso aqui porque está em regime permanente regime permanente irreversível essas são as hipóteses então essa aproximação ela fica muito boa porque nós conhecemos então o volume específico V1 porque nós temos o estado 1 e a diferença de pressão é dada então por falar disso aqui nesse gráfico embaixo eu não tenho informação de volume específico então isso nos gera então uma consulta à tabela como eu tenho dado de entrada e pressão então nós temos que o trabalho que entra vai ser igual então V1 eu abri na tabela A5 deixa eu colocar aqui essa página a tabela A4 é água saturada e enderçada pela temperatura isso não me ajuda A5 é enderçada pela pressão então aqui tem uma linha com 75 kPa então para quem estiver curioso pela tabela então dado aqui da tabela A5 nós temos que a temperatura de saturação correspondente a essa pressão de saturação é de 91.76 graus Celsius e também V1 igual o volume específico todo líquido então 0,01 0,37 em metro cúbico por quilograma então esse é o valor de V1 aqui então 1,07 vezes 10 menos 3 metro cúbico por quilograma vezes então a variação de pressão se eu quiser cortar esse 10 menos 3 vou fabricar um 10 ao cubo aqui então para isso eu só expresso as pressões em 10 ao cubo kPa a pressão P2 então é 3 megapascal ou seja 3 vezes 10 ao cubo menos A de 75 isso aqui vezes 10 ao cubo kPa então podemos aqui cortar esse com esse esse produto de metro cúbico por quilograma vezes kPa ele dá quilo jol por quilograma então vamos fazer uma conta aqui abrir um terminal aqui para nos auxiliar só um terminal aqui para nos auxiliar fazer pontos então abri aqui por exemplo a Júlia e aí vamos fazer assim então vamos contar aqui P1 então 1.0 37 10 menos 3 e P2 igual a 3 ao cubo kPa P1 igual a 75 e o trabalho então que entra tá bom ele vai ser então P1 vezes P2 menos P1 exatamente aquela conta ali veja então que dá um valor pequeno então isso aqui igual 3.0 3 kJ por kg lembra quando eu falei de trabalho quem entra na bomba ser pequeno em função do volume específico tá aqui então realmente agora o que nós podemos fazer agora nós podemos recuperar o H2 então eu utilizo agora essa equação aqui não para determinar o trabalho que entra mas para determinar o H2 então veja esse tipo de cálculo ele é bem comum extremamente comum em ciclo Hankely porque sempre tem ali um movimento de condensado então o H2 ele vai ser o H1 mais o trabalho que entra ou seja o H1 nós estimamos em 380 mais 3 dá 0,3 tudo isso né em kJ por kg não fornece então 383 0,3 tá então você veja exatamente por isso você está tão próximo de 380 que realmente a leitura aqui no diagrama ia ser impossibilitada né a gente não tem essa precisão aqui né então vamos dar sequência aqui né tá então o que acontece tem um processo agora entre o estado 2 e o 3 há pressão constante então olha só eu dividi a caldeira aqui entre boiler que é simplesmente caldeira que é um dispositivo que produz vapor saturado e o super heater ele é o super aquecedor de vapor então esse estado 3 aqui ele é de vapor saturado então vapor saturado já nessa pressão aqui né P2, P3, P4 são todas iguais a 3 megapascal então o processo 2 e 3 de entrada de calor e pressão constante ele vai entrar até 3 megapascal então essa linha aqui né então fazer o possível pra escrever dentro do sobre a linha correta né então eu tenho que tentar algumas vezes aqui não é muito fácil alinhar isso aqui do olho então a já errei então a pressão constante até aqui daí ele satura né e aí ficar mais fácil fazer uma desenhar reta desenhando uma reta aqui né ok então esse é o processo 2 e 3 tá e tem que ter uma entrada de calor aqui tá então até ele saturar né então essa água pressurizada é aquecida até saturar na temperatura de 500 Kelvin né um pouquinho acima de 500 Kelvin inclusive a gente pode procurar na tabela né o valor né da temperatura de saturação deixa eu deixar esse aqui com linha fina aí talvez azul mesma coisa esse aqui né azul linha fina e vamos escrever aqui pegando o dado da tabela só tem um valor exato aqui né então tabela A 5 vai na pressão de 3000 KPa e achamos a temperatura de 233,85 tá então deixa eu ver a caneta da cor certa né então essa temperatura aqui é 200 tá uma palinha reta né 233,85 233,85 graus Celsius tá essa temperatura aqui e agora o estado 3 pode ser limitado ali né exatamente aqui vamos usar aqui pra posicionar corretamente né acredito que é assim larguei o mouse e baixou além do que eu queria tá então ali é o estado 3 isso dentro da caldeira né que é quando produziu vapor saturado só que o processo da caldeira não para aí né ele passa esse vapor ele passa pelo superaquecedor né e vai até o estado 4 que é aquele de 350 graus Celsius né e com aquela pressão então vamos descobrir aqui para o estado 4 o que que significa esse 350 graus Celsius então essa temperatura T4 ela vai ser igual a 350 mais 273 15 né então vai ser 350 isso tudo vai ser T4 então em Kelvin dá 623 623 vai dar 15 Kelvin tá aí eu venho aqui nessa temperatura né 623,15 está ligeiramente abaixo aqui do 625 vou fazer uma linha auxiliar aqui então 623 então cabelinho abaixo aqui né tá aí então deixa eu fazer um horizontal de fora a fora aqui tá então é exato tá então essa é a temperatura de saída da caldeira portanto o estado 4 ele vai estar no cruzamento dessas duas linhas aqui então nessa temperatura marcada para essa linha e nessa pressão de 3 megapascal eu posso escrever o processo que acontece aqui do superaquecedor tá então o processo lá deixa eu subir um pouquinho aqui ele parte daqui né ele vai ah não estou desenhando a reta então esse é o processo 3 4 agora o próximo passo o próximo processo é a expansão isotrópica na turbina no caso a turbina ideal a gente mesmo que tenha um fluido quente entrando na turbina por hipótese esse cabelo que escapa aqui a gente considera ele igual a zero então quando se fala em ciclo ideal normalmente a turbina é adiabática né então essa aqui turbina adiabática com zero de calor saindo aí o balanço fica realmente nas entopias que entra e sai e o trabalho que sai então o processo aqui de um ciclo ideal é isentrópico extremamente idealizado né então o processo isentrópico com uma coordenada aqui entropia a coordenada horizontal nós simplesmente fazemos aqui uma linha vertical dando o valor de entropia então eu puxo isso até até a pressão né do condensador que é a mesma pressão ali do estado 1 então eu desço a linha até aqui já aproveito e faço aqui o processo de condensação que fecha até lá o estado 1 tá então o estado 5 né e a entrada do condensador eu vou indicar aqui né então o estado 5 e pegar esse último ponto aqui e trazer pra cá acho que tá centralizada está tá então no diagrama TS essa é a cara do ciclo ranking em escala então daqui nós podemos pegar agora as entopias pra gente poder fazer os cálculos energéticos né então deixa eu trazer isso aqui pra mais perto aqui né o H1 já tá lá o H2 já foi calculado né pelo trabalho da bomba né então nós temos então o H2 apassionalmente 383 kJ por kg nós temos então o H3 vai ser lido aqui do diagrama então o H3 tá ele tá bem próximo dessa linha aqui de entalpia de 2800 né então 2800 olha como o aquecimento na caldeira foi significativo né porque veja bem o que é entalpia justamente o fornecimento de calor a diferença de entalpias é o fornecimento de calor a pressão constante então o fluido ele sai de uma entalpia de 383 aqui em 2 e chega em 2800 aqui em 3 então veja quanto calor né entrou nesse processo aqui né então aqui você tem calor entrando né aqui também igual o que? igual a área embaixo da curva né se nós pegarmos aqui a área embaixo desse processo exatamente a quantidade de calor né então essa área aqui né só que eu não vou deixar tão poluído assim vou deixar assim o gráfico né então aqui também né calor aqui entra então calor que entra pra que ele sature o líquido e aqui o calor pra produção do vapor saturado né mas entrou mais calor aqui né pro vapor superaquecer né então esse estado 4 ele tá digamos assim é um quarto né grosso modo é um quinto vai entre essas duas linhas né entre 3100 e 3150 então o quinto vai dar 3100 e 10 tá então H4 3100 e 10 quilojoules por quilograma e a entalpia H5 né ela me parece estar sobre essa aqui né 2400 quilojoules por quilograma tá então vamos pegar todos esses valores que nós temos aqui né o ctrl c pra transportá-los lá pra cima opa deixar essa página aqui em evidência então aqui ó uma tabelinha dos valores né das entalpias tá então continuando agora são os demais cálculos né que a gente faz no sistema então se eu quiser saber o calor que entra no boiler né então o calor que entra no boiler vou colocar assim vai ser igual eu faria um balanço de energia semelhante a esse aqui né só que entre 2 e 3 vai ficar o calor que entra a diferença de entalpias né H3 menos H2 então é H3 menos H2 né como suporte do argumento que eu disse quando eu tava mostrando o diagrama TS né que a diferença de entalpias é o calor que entra a pressão constante então 2800 menos 383 então eu posso fazer assim ó H1 H2 H3 H4 e H5 igual a 380 383 2800 3110 e 2400 tá então H3 menos H2 vai ficar 2417 que não joga por quilograma né então aqui 2417 17 se não me falha a memória né quilojoules por quilograma tá então isso é o que entrou só na caldeira né o que entrou no superaquecedor então o calor que entra no superaquecedor vai ser então H4 menos H3 310 a maior parte do calor necessário é realmente para produzir o vapor né então a quantidade de calor menor é necessário para superaquecê-la pelo calor por quilograma tá então o calor que entra total aqui na caldeira é o calor que entra na planta né o calor que entra na planta ele é a soma desses dois assim ele é H4 menos H2 aqui tá bem cômodo né então 2727 2727 quilojoules para cada quilograma de vapor produzido tá então isso aqui é um dado importante que a eficiência vai ser em função dele o que mais que nós temos nós temos o balanço de energia aqui na turbina né então nós temos aqui como nós estamos considerando a turbina diabática né então com zero de calor que sai o balanço realmente fica o trabalho que sai e as duas entopias então o balanço resulta que o trabalho que escapa escapa ou sai na turbina vai ser igual H4 menos H5 tá então tem os nossos dados lá H4 menos H5 dá 710 quilojoules por quilograma então veja bem olha a diferença entre o trabalho que entra no compressor 3,203 e o trabalho que sai na turbina 710 deixa eu uniformizar a espessura aqui da linha depois vocês me falam qual que vocês preferem em termos de então 710 quilojoules por quilograma é produzido né então esses que são resultados né então o calor que entra na planta tem esse valor aqui vou deixar em destaque e tem o trabalho que escapa na turbina 710 quilojoules por quilograma então nós podemos ainda se fizesse H5 menos H1 que é uma conta que é imediata a gente dá pra saber o calor que sai aqui no condensador então vamos fazer exatamente isso clicar na ordem certa aqui né então o calor que sai no condensador de novo balanço aqui pode fazer pergunta o traço fino fica melhor é? obrigado então vamos fazer assim tudo traço fino só anunciado aí que eu vou deixar em destaque então o calor que sai do condensador isso traço fino aqui também a gente pode fazer com H5 menos H1 já com todas as entalpias calculadas fica muito fácil fazer essas transações energéticas aqui né então 2020 é o ano passado ainda tá 2020 quilojoules por quilograma é o calor que sai então é um outro resultado importante do ponto de vista de cálculo de eficiência então essa cor de destaque agora a eficiência térmica da planta toda então a eficiência térmica é o que eu queria nessa cor aqui tá então a eficiência térmica tá ela é igual aquilo que eu tenho de produto né então o produto dela tá um trabalho que sai dividido pelo calor líquido que entra então o calor que entra é o investimento e o trabalho que sai é o produto aqui né então eu posso é ah mas é perdão deixa eu colocar mais explícito aqui né o trabalho líquido que sai sobre o calor que entra tá então esse é o o calor que entra é o investimento né o trabalho líquido que sai é o é o produto né é o que se deseja né dessa planta aí né tá então o trabalho líquido que sai né ele é o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba né então eu vou colocar aqui igual 710 menos 3 né dividido pelo calor que entra que é esse que entra na planta tá então não é só o que entra no boiler na caldeira nem só no super heater é o que entra né total né deixa eu complementar aqui a figura então fazendo tem mais essa contribuição aqui tá volta a cor então ela é 2727 né 2727 tá então isso vai ser igual 707 né aqui as unidades que eu já olho por quilograma eu já cortei né divido por 27 27 tá então isso aqui vai dar 25,9 25,9% tá então essa eficiência térmica baixa né só 25% dessa planta aqui tá então esse primeiro exemplo ele ilustra primeiramente né como que faz as contas né então veja bem um dado de entrada que você vai precisar né é esse aqui de por ser ideal né você considera um estado de entrada na bomba como líquido saturado tá então esse aqui se você não estudar né não fizer os exemplos não acostumar que tem isso aqui vai parecer que tá faltando dados e não está né o outro ponto do gato é que o trabalho que entra não é calculado por diferença de entalpia né seja porque o diagrama estado 1 e 2 são quase distinguíveis aqui né seja também por falta de tabela de líquido comprimido né então o que normalmente se faz né é calcular o trabalho que entra essa equação tinha que dar um destaque maior aqui né por V1 né o volume específico vezes P2 menos P1 né são aquelas duas hipóteses regime permanente e reversível né então aqui o resultado final eu vou deixar ele no destaque em outra cor aqui tá então 25,9% é a eficiência tá ele tá pedindo apenas a eficiência térmica do ciclo ok tá então tá aí o ciclo ranking de simples ideal né já exporto o pdf aqui né isso aqui pode subir depois tá ok então tá aqui o o formato do ciclo agora lembra que eu falei pra vocês que em coordenada TS né a área embaixo do processo é o calor né então a área embaixo desse processo é o calor que entra e a área embaixo desse processo assim como é o calor que sai então anula toda a área aqui embaixo né de abaixo daqui até a 0 Kelvin então fica só realmente a área né do ciclo então veja como é que nós podemos aumentar a eficiência né do ciclo ranking né nós podemos por exemplo então vamos pensar em termos de aumentar essa área aqui né se por exemplo nós tivéssemos uma pressão de condensador menor né esse processo de condensação ele aconteceria em pressões mais baixas mas também ele aumentaria o calor sairia em temperatura mais baixa né por que que deu só 25,9% né quase 26 porque o calor tá saindo a 91 graus Celsius né ele tá saindo muito quente uma temperatura muito alta ainda né então como isso aqui é significativamente mais alta que a temperatura ambiente né então a gente pode baixar essa temperatura aqui até níveis razoáveis né tá não digo extremamente baixa né mas pelo menos baixar essa temperatura aí para uns 40 graus Celsius né uns 45 né é só grosso modo em Kelvin 313 né ou seja essa linha aqui daria mais ou menos meio aqui ó já daria um aumento significativo aqui né da área interna do ciclo né então vamos deixar em verde essa aqui para ver que foi só a discussão que nós fizemos ainda como é que eu posso aumentar essa área eu posso aumentar a área aumentando essa pressão aqui né se ela for maior se ela for maior a gente vai tendo cada vez mais área aqui né claro que ela não vai ficar desse tamanho aqui né mas ela vai ficar assim por exemplo né ficou uma linha feia aqui né deixa eu desenhar outra então já desenhei verde tá então por exemplo se a pressão for maior nossa aquela é grossa então você aumenta a área para cima o problema que acontece é que se eu aumentar a pressão eu não estou correndo mais ao longo dessa linha aqui né de 3 MPa deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de visualizar né tá aí o meu processo ele está ocorrendo em cima dessa outra linha ou seja o aquecimento ele viria daqui até aqui né o nosso modo e depois ele partiria para para cá só né então o estado 4 viria para cá então isso aqui me faria perder essa área aqui né e eu não quero perder eu quero aumentar a área né então é uma forma de jogar essa linha para cá né de alguma forma isso aqui caminhando para cá é aumentando a temperatura aqui também do estado 4 né então se eu quiser que essa linha aqui chegue pelo menos até aqui né eu tenho que de uma pressão maior eu tenho que subir a temperatura da caldeira da forma até aqui ó e aí sim o processo correria mais ou menos até aqui né está em uma temperatura bem mais alta né então isso aqui são formas né de aumentar a eficiência né do ciclo Rankine só que tem mais uma coisa né que dá para fazer agora mudando os equipamentos né do ciclo né eu supo que a minha temperatura seja limitada né de alguma forma pelo combustível que eu queimo e tal e que eu não passe por exemplo de 750 Kelvin né então eu supo que isso aqui seja uma temperatura máxima para mim ali né então isso aqui eu já não consigo fazer né esse do pad aqui né eu teria que ir fazendo o máximo até aqui né até a temperatura máxima só que o problema é que isso me traz essa curva para cá né mas e se né e se eu expandisse numa turbina até uma pressão intermediária né por exemplo até um certo valor aqui né até opa e se eu expandisse até um certo estado aqui né vamos pensar numa pressão ainda estou me batendo aqui com esse software né imagina que ao invés de eu expandir até a pressão mínima lá né eu expandisse até essa pressão e depois eu reaquecesse de novo né eu expando o vapor desde aquela alta pressão até a pressão intermediária e depois eu pego e aqueço de novo o vapor então eu faria algo assim eu aqueceria deixa eu fazer algumas retas aqui para ficar mais fácil aqueceria de novo né até esse estado aqui deixa eu dar uma copiada nesse aqui tá eu aqueci esse novamente e aí sim eu turbinasse até a pressão do condensador né até aqui por exemplo né form isentrópica e depois fechasse aí olha só se você comparar a área desse ciclo aqui em verde né ela já está bem maior do que essa área desse vermelhinho aqui dentro né não sei se dá para ver o contraste aqui né para visualizar melhor deixa eu colocar os estados em cada lugar né então ele ia produzir vapor nesse estado superaquecer até aqui turbinar reaquecer turbinar de novo até aqui condensar condensar até aqui e depois né esse processo pompear e aquecer até ali então ia fechar o ciclo assim ó tá então você veja ele desenha uma área bem maior né do que do que aquela que a gente tinha em vermelho né tá então vamos fazer um outro né vamos fazer um outro então veja bem esse ciclo ideal com o reaquecimento tá nós vamos produzir o vapor né aqui no estado 4 o vapor superaquecido esse vapor vai passar por alguns estágios de turbina vai voltar né pra cá vai reaquecer e depois vai turbinar de volta tá então é como se ele fizesse né um percurso assim né dentro da turbina ele passa pra cá nesse sentido né e depois ele passasse pra cá nesse sentido tá então assim que a gente visualiza ali né os momentos da turbina tá então via de regra eu não deixo indicado né então a gente tem um diagrama como esse aí né mas então como dados de entrada né vamos lá então assim ó temperatura máxima né é de 750 Kelvin então essa aqui a gente já sabe que vai ser igual a T4 e T6 e a pressão da entrada da turbina né então vou colocar aqui P turbina ou na verdade a saída da caldeira né então a gente vai colocar a pressão da caldeira né a pressão da caldeira vai ser 10 MPa tá e a gente tem um outro dado que é a pressão de reaquecimento reaquecimento né e vai ser de 1 MPa né lembrando que esses dois patanais de pressão aqui tá e a a temperatura do condensador só pra dar uma variada só pra dar uma variada aqui né ao invés de especificar a pressão do condensador especificar a temperatura né você que tem um lugar aí com um restriamento bom né trocador de calor aqui com um bom coeficiente global né de transferência de calor num lugar frio né que tem ou seja uma disponibilidade aí de um rio de água gelada né uma coisa assim então vou fazer só colocar um olho na tabela só pra não deixar um dado que vai dificultar muito muito a nossa vida né tá 45 não 33 ou seja de olho na tabela né então a gente sabe que isso que corresponde a uma pressão de saturação né de aproximadamente 5 kPa não é exatamente 5 né mas tá próximo então vamos lá vamos fazer esse outro aqui vamos ver o que que isso aumenta né em termos de eficiência né desse novo ciclo aqui tá então vamos lá vamos colocar os estados né então aqui embaixo vamos fazer o seguinte se pode ficar rolando muito pra cima e pra baixo eu vou copiar isso aqui pra cá isso deixar aqui em cima mudado de entrada né então vamos colocar os estados aqui rapidamente né acho que o vermelho tava legal aqui né pra fazer aquela outra vez então vamos continuar em vermelho assim esse aqui vão ser os estados deixa eu duplicar esse objeto aqui né algumas vezes pra termos já os estados prontos aí né pra gente usar né então vamos lá o primeiro estado então por ser um ciclo ideal né ele vai estar nessa pressão de saturação de 5 kPa que é essa linha aqui ó 5 kPa a terceira linha de baixo pra cima então achei que já tava pegando né então o estado 1 vai ser aqui tá? líquido comprimido né nessa pressão veja se naquela pressão maior né que a gente ainda consegue ver um feixe de linhas aqui né o estado 1 e 2 era parecido ainda mais aqui nessa ponta né então aqui realmente os estados ficam muito próximos então deixa eu duplicar esse objeto aqui agora tem dois círculos ali né então aqui são os estados 1 e 2 aqui no domo vou deixar essa espessura aqui de né mesmo né então o estado 1 aqui e o estado 2 aqui tá o estado 3 tá lembrando o que é o 3 né ele é um vapor saturado ali né já nessa pressão de 10 mPa tá então a pressão de 10 mPa é essa linha aqui né essa linha mais espessa então aqui tá então ali vai ser o estado 3 o estado 4 ele aquece né super aquece até essa temperatura aqui né de 750 K então eu cruzo essa linha aliás essa linha auxiliar acabou ficando aqui né 750 K né então tanto melhor né então eu venho aqui e coloco as duas nesse cruzamento aqui ó acredito que assim aí tá e aí no estado 5 ele turbina até a pressão intermediária que é de 1 mPa né de forma isotrópica então é uma linha de entropia constante a gente pode desenhar aqui na vertical né até 1 mPa veja que ele dá uma entrada no domo né ele dá uma entradinha ali né ele fica com título alto aqui pra turbina é bom né em termos de manutenção e tal né então realmente o estado o próximo acho que é 5 né ele fica então bem aqui então o processo então de reaquecimento de 5 até 6 vou colocar os números aqui antes que a gente se perca muito né então 1 e 2 aqui né aqui o estado 3 aqui em cima o estado 4 aqui o estado 5 né e o estado 6 ele vai ser nessa pressão de 1 mPa e na temperatura de reaquecimento que a gente estipulou sendo a mesma né da temperatura máxima pode não ser ela podia ser menor também né isso não tem problema depende da configuração de cada caso né tá então vou marcar aqui 5 e então 6 dos 6 nós temos aí mais uma expansão isotrópica até a pressão do condensador então vou fazer uma linha vertical aqui né desde 6 até a pressão do condensador que é essa linha aqui tá então uma coisa que eu estou vendo já nesse caso que a quantidade de interesse seja o título né aqui na saída da turbina porque ele já entrou bem dentro do domo né nessa condição e depois naturalmente a gente tem a condensação até ali o estado 1 né então traz pra cá é razoável então nós temos aqui o estado 7 então vamos ligar agora as linhas né essa parte aqui tem uma mão bem bem boa aqui né a saturação é fácil né mas tem uma linha horizontal aqui eu vou dar uma aproximada aqui desse começo eu vou dar uma aproximada aqui desse começo que ele tinha que dar né tentado ser muito perfeccionista aqui também né ok dá pra passar então o estado é perdão processo 2,3 né esse aquecimento aqui e aí o processo 3,4 vou tentar fazer nada bom aqui né então ah divergiu né eu tô escrevendo num lugar e olhando pro outro tá esse é o processo 3,4 de superaquecimento do vapor recém formada e agora tem o processo 5,6 então se nós formos ser detalhistas aqui tá realmente o processo 5,6 ele tem uma fase dentro do dom a gente vai fazer um pequeno trecho horizontal aqui né ele vai saturar esse vapor até ali e depois que eu vou pôr a saturada né eu vou fazer na base da reta aqui mesmo certo aqui 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 tá eu vou aproximar isso aqui por retas tá então tá então esse fica sendo agora o ciclo né veja ele tá com uma área bem maior né tá com uma área grande mesmo tá dando uma rapiscada aqui ó se eu quisesse aumentar essa área ainda mais o que que poderia ser feito já que estamos aqui né imagina que se eu turbinasse só um pouquinho e reaquecesse turbinasse reaquecesse turbinasse reaquecesse e assim vai turbina reaquece turbina e reaquece tá eu teria nós teríamos ganho toda essa área aqui né essa área a mais aqui aqui tá claramente o ciclo vai ficar mais né potente ele vai produzir mais trabalho portanto mas olha só o custo dele né eu vou ter que colocar mais um dois três quatro conjunto de tubulações indo até a caldeira pra ela reaquecer né duvido que o potencial dela continuasse sendo esse aqui tá mas o pior tá aqui né uma duas três quatro estágios de turbina a mais não só o custo que representa pra fazer processos assim já torna iniciativas como essa né de ficar fazendo ziguezague aqui muito grande né já deixa proibitivo tá então realmente isso aqui não não é prático né tá ou hipótese talvez né se quisesse fazer de um outro jeito é fazer por exemplo aqui é escolher uma pressão um pouco maior reaquece aí faz sei lá com moderação aqui né faz aí um estágio de turbina a mais reaquece e daí o outro ou seja aqui com moderação né aí a gente conseguiria recuperar uma área boa ainda né mas aí teria três estágios de reaquecimento ao invés de dois tá outra coisa que pode ser feita né é otimizar o patamar né desse essa pressão intermediária né se eu escolher essa outra pressão aqui eu não vou turbinar até o aqui o cinco né vou turbinar até aqui tá reaquece e depois se expande até o final né mas daí o que acontece ó aqui eu acabo ficando com o título muito baixo né nesse estado ou eu afundo um pouco mais aqui ó vou um pouco mais adiante né deixa eu vou para mais úmido aqui nesse estágio de turbina de área aí eu venho para cá e venho para cá atendo o estado seis e depois desce então ele vai ficar mais seco em sete né com o título maior aqui e aí tem que ver que área que é maior né então só mostrando para vocês né modificações que podem ser feitas agora nos valores aí né das pressões intermediárias vamos fazer um cálculo desse aqui agora então vamos pegar aqui as entalpias né então vamos lá a entalpia 1 aqui está com cara de 60 e 50 então deixa eu fazer um quadro aqui sabe colocar as entalpias aqui e aí deixa eu H essas entalpias aqui né em kJ por kg não tem problema tá então o estado 1 2 3 4 5 até o 7 né então vamos lá no 1 a gente tem 150 aproximadamente tá no 2 vai ser 150 mais ali o trabalho né a gente calcula depois no 3 isso aqui olha aqui deixa eu seguir de perto essa linha pra mim tá no meio dessas duas aqui né e essas duas aqui lá de baixo ela passa é essa aqui vai ser 2725 2725 no 4 já tá mais claro que tá um pouquinho acima dessa né 3310 em 5 vai ser 2750 um pouquinho menos entre esses dois 2725 também em 6 se não me engano é maior né tá no meio não tá 3430 eu vou estimar 3430 em 7 2320 vou tirar daqui e colocar lá pra cima essa aqui é a nossa nossa tabelinha né de entalpias ok falta 2 aí né então o que a gente vai fazer por aquele cálculo que nós já fizemos no exemplo passado então consiste em fazer o balanço de energia aqui né entre os estados 1 e 2 faz o balanço de energia e acaba ficando tá o que eu tô escrevendo então o trabalho que entra H2 menos H1 que também é aproximado por V1 vezes V2 menos V1 tá e esse valor bom o V1 como é líquido saturado na pressão bem baixa né ele tem aquele valor lá de 10 a menos 3 né como a gente tá fazendo aproximado então vou colocar aqui né que eu ainda não trabalha trabalha aqui aqui entra então aproximadamente 10 a menos 3 metro cúbico por quilograma tá esse é aproximadamente o valor do V1 vezes 10 menos 1 megapascal pra ficar em kPa vezes 10 ao cubo né kPa e aí nós cortamos esse 10 a menos 3 com 10 ao cubo aqui e vai ficar 9 né exatamente vai ficar esse valor aí então 9 quilo joga por quilograma tá então esse é o trabalho né a gente já sabia que ia dar um valor pequeno né então pra completar a tabela o H2 então 159 né que é o H1 mais 9 mais o trabalho que entra então aqui nós já podemos fazer todas as as contas energéticas aqui né alguém quer falar alguma coisa isso que eu tenho o microfone professor é tem uma dúvida no estado 1 eu tenho líquido vapor saturado certo não é líquido saturado só só líquido tá bom líquido saturado certo aí eu tenho a pressão que é a é a pressão saturada certo ah bom não sei se eu vi um erro agora eu peguei a pressão do enraquecimento mas eu tinha que ter pego a pressão do eu tinha que ter pego a pressão do condensador é eu coloquei o P1 errado aqui não sei se era isso a tua pergunta não não era isso mas vou corrigir então aí é pra eu achar ela na tabela lá é eu usava a tabela de líquido saturado certo certo pra achar o estado 1 é pra achar essa pressão correto se eu tiver temperatura eu consigo achar essa pressão pra ir pela tabela porque é a saturação aí no estado 2 é eu tenho líquido comprimido não é sim perfeitamente aí eu tenho que usar qual a tabela a tabela de líquido comprimido ou a tabela de líquido saturado pra achar a pressão de saturação então a tabela de líquido comprimido ela não é muito a farta de dados né as pessoas passadas então é exatamente essa a razão pela qual a gente faz essa aproximação aqui pelo volume específico então bem esse é o motivo pelo qual a gente estima o trabalho que entra por V1 delta P mas como que eu acharia P2 aí eu tenho a temperatura no ponto 2 imagina imagina então como aqui a água ela se comporta praticamente como uma substância incompressível se você der uma revisada lá no capítulo 7 lá de entropia uma compressão isotrópica de uma substância incompressível não aumenta a temperatura dela então a temperatura em 2 seria igual a temperatura em 1 praticamente é uma diferença muitíssimo pequena em razão da água não ser exatamente incompressível mas até a gente pode ver nos estados 1 e 2 algumas curvas em pressão constante elas se aglomeram aqui então isso mostra que quanto mais juntas elas estão melhor é o comportamento incompressível a hipótese de fluido incompressível da água aqui embaixo as pressões aqui não aqui elas começam a se distanciar aqui se tem uma compressão você tem uma variação da temperatura portanto ele já não é mais tão incompressível entendi valeu certo então eu agradeço também porque eu vi um erro aqui essa pressão P1 eu peguei errado eu tinha pego a pressão de reaquecimento mas na verdade essa pressão P1 é a pressão aqui do condensador então eu vou apagar esse 1 aqui que estava errado e aí vai deixa eu reescrever agora então como eu estou escrevendo em megapascal aqui dentro e a pressão é a pressão de saturação é 5 kPa então aqui fica 10 menos 0,005 que dá para aproximar para 0 porque a gente vai fazer uma diferença então aqui eu vou colocar aproximadamente então 10 kJ por kg então fazendo com que H2 seja 160 então e não 159 seguindo como nós temos aqui a tabela de talpias nós podemos fazer as contas energéticas agora do tanto de calor que entra em cada sessão então o calor que entra no aquecimento o calor de aquecimento que seria o calor do boiler boiler mais calor do superaquecedor é H4 menos H2 que vai ser 3.310 menos 160 então vou fazer aqui a parte 160 então 3.150 está entrando para aquecimento então 3.150 no jogo por kg o que mais que dá para avaliar aqui o calor de reaquecimento então o calor de reaquecimento é o calor que entra aqui nesse processo 5,6 ele vai ser H6 menos H5 34,30 menos 27,25 então 705 kJ por kg é esse calor então o calor que entra na planta o calor que entra na planta toda vai ser a soma do calor de aquecimento para primeiro formar o vapor aqui de superaquecido mais o calor de reaquecimento então isso fornece basicamente a soma desses dois aqui então vai dar 3.855 kJ por kg então se eu fornece essa soma aqui dá até a pesquisa de cabeça 3.855 kJ por kg agora vamos ver os trabalhos que são produzidos então a gente pode chamar essa essa seção da turbina como sendo de alta pressão então pode ser igual a high pressure e aqui low pressure ou alta e baixa pressão aqui na turbina high pressure porque entra em 10 MPa e sai em 1 MPa embaixo entra em 1 e sai para 0 5 kPa então a gente faz pode calcular um de cada vez então o trabalho que sai vou colocar aqui high é uma palavrinha pequena então o trabalho que sai de alta pressão a gente pode fazer então um imagina aqui um volume de controle né dá para pegar uma cor deixa eu pegar uma verde aqui né a gente faz aí um balanço de energia dessa seção aqui da turbina aqui então nós temos aqui a entrada de vapor como 4 e 7 é de 5 e uma parte do trabalho saindo ali então vai ser H 4 menos H5 aqui pela tabela vai ser 3,310 3,310 menos 27 25 então 585 nessa parte da turbina 585 aqui no J por kg de vapor que passa lá na alta pressão isso não é a total ainda só daquela seção de alta pressão e tem agora também o trabalho que sai da turbina em baixa pressão low também o feio esse sai aqui deixa eu escrever de volta aqui não estava dando para entender mesmo então o trabalho aqui sai em baixa pressão então vai ser equivalente do volume de controle que está aqui o nosso volume de controle passa a ser esse outro aqui então vamos lá ele vai ser que está entrando H6 e saindo H7 então H6 menos H7 e os valores estão aqui então vai ser 34,30 menos 23,20 1110 mais trabalho é possível fazer na seção de baixa pressão com esses dados de entrada aqui no 1110 então a 1110 kJ por kg então a soma desses dois é o trabalho que sai o trabalho que sai da turbina vai ser exatamente a soma desses dois que vai ser a 1110 mais 1585 e o 695 de frente e cabeça também mas então o trabalho líquido o trabalho líquido que sai vai ser isso que é produzido na turbina 1685 só confirmando ali então 1695 menos o que é gasto na bomba que é 10 só como a bomba é não tão importante né 15 kJ por kg então deixa eu marcar aqui com uma destaca ali então o trabalho líquido que sai 1685 1695 então esse é um dado importante então vamos ver agora a gente já consegue calcular a eficiência então vamos lá já que eu já já tenho o trabalho líquido né e o calor que entra na planta então a eficiência térmica vai ser o trabalho líquido que sai dividido pelo calor total que entra na planta isso aqui vai levar a então 1685 que é o trabalho né e o calor que entra na planta vai ser 3855 então olha eu estou para 43,7% vai dar um grande salto aí em termos de de eficiência né então vamos lá eficiência térmica então 43,71% esse é o valor maior tá então porque nós fizemos vários ajustes já né o livro ele vai fazendo um ajuste de cada vez né primeiro ele dividui a a temperatura a temperatura e a pressão né de condensação né que está amarradas as duas aí ele mostra que fica um pouquinho maior aí ele aumenta a pressão aí ele mostra que fica um pouquinho maior ainda aí entendeu vai fazendo passo a passo né aqui a gente já fez todos os passos né pelo tempo que nós temos disponível aí né então eu não sei porque subiu o processo agora que eu abri aqui esse processo aqui tinha sido apagado acidentalmente né então aqui eu já fiz várias melhorias né e a gente saiu daqueles 26% né para um valor bem melhor desse aqui né 43,71% outra coisa que eu quero aproveitar nesse tempo que nos sobra né já que nós estamos já nesse exemplo é fazer o seguinte né calcular outras quantidades que são de interessante são de interesse aqui né então existe uma quantidade né que é razão de consumo de trabalho tá então razão de consumo de trabalho deixa eu colocar aqui né essa aqui é a razão tá ela é o trabalho que que entra no compressor ou seja isso tem que ser consumido né dividido o trabalho que sai então vamos calcular o RCT aqui né o esperado é que dê um valor bem pequeno né então a razão de consumo de trabalho para esse ciclo aqui vai ser esse 10 dividido por 1695 então você vê é assim qual é a porcentagem né dá menos de 1% 0,59 tá esse é um valor muito pequeno né de razão do consumido de trabalho ou seja de tudo que a turbina produz o compressor consome 0,6% arredondamos aí então esse é típico de ciclos Rankine de ter razão de consumo de trabalho é muito baixo né até vou fazer essa observação aqui né típico né para ciclos deixa eu pegar direito ciclos de potência a vapor tá mais adiante nós vamos ver ciclos de potência a gás em que ao invés de uma bomba a gente vai ter um compressor assim né um compressor comprimido gás que tem um volume específico grande e aí nós vamos ver a razão de consumo de trabalho bem alto né gerando na vizinhança de 50% tá então lá o trabalho do compressor é significativo né mas o que mais pode ter em ciclos Rankine né é acrescentar por exemplo o dado de entrada digamos assim que é vamos dizer que essa usina tem uma potência líquida então a gente chama esse aqui de W ponto né líquido de pegar um zinho né 30 megawatts tá então com um dado desse uma coisa que pode ser solicitado o cálculo é qual deve ser a razão máxima né então nós temos aqui a partir da potência líquida que sai né então nós temos aqui que a potência líquida que sai vai ser a vazão máxima vezes o trabalho específico né líquido que sai tá então a gente consegue resolver isso aqui para m ponto né então nós temos aqui então 1600 da pré-líquida né 1685 1685 ah não a gente pegar o 30 né aí tem quilojoules né o outro está em megawatts né então em quilowatts seria 30 mil ou melhor deixa eu escrever 33 aí dividido por 1685 tá então 17.8 né então nós temos aqui que m ponto a vazão de máscara né necessário para dar essa potência é de 17.8 quilogramas por segundo porque eu fiz só fazendo um cantinho aqui nós temos eu coloquei quilowatts eu coloquei 30 mil então está em quilowatts não é megawatt então o que é watt né você watt perdão quilowatts né que é igual a quilojoules por segundo e dividir isso aqui por quilojoules por quilograma então cancel os quilojoules e fica quilograma por segundo por isso que deu essa essa unidade aí né tá ok então vou salvar isso aqui tá então 17.8 quilogramas por segundo a gente pode perguntar também qual é a potência de aquecimento né pode estar preocupado com isso também então nesse caso agora tem dois caminhos porque a gente já calculou a eficiência né o que ponto que entra na planta né ou seja a potência né de transferência de calor da fornalha né pra tudo aí né pra toda planta ela pode ser então a potência né de que ela que sai dividido pela eficiência térmica né já que nós temos ela né ou eu poderia também pegar um outro caminho né já que eu tenho o calor por unidade de massa aqui né um calor específico que entra na planta eu posso pegar também né o calor que entra na planta vezes n ponto então tanto faz fazer essa conta aqui mas aqui tem que dar mais valor então isso leva a uma taxa de calor que entra na planta igual a então nós podemos fazer a eficiência tá aqui em cima né então vou chamar isso aqui de eta aqui então 30 kW dividido por eta T então fica 68 kW não megawatts né 68.64 68.64 megawatts térmico tá isso aqui seria pra calcular por exemplo a taxa de você tem um combustível né um certo poder calorífico né conforme a situação né você tem um certo combustível e você sabe as condições da queima aqui de transferência de calor então isso pode ser utilizado na determinação do teu consumo de combustível dessa planta aí né então basicamente a nível de termodinâmica B né é isso que pode ser pedido né então eficiência razão do consumo de trabalho né trabalhos específicos ou potência mesmo né vazão básica aqui o inverso poderia ter especificado a vazão e pedido qual a potência da usina né ou o contrário usina dessa termoelétrica aqui né ok então aqui a gente encerra né a ilustração do ciclo ranking ideal com reaquecimento ciclos reais vão tipicamente conter um ou mais das seguintes coisas tá a primeira delas vão ser eficiências isentrópicas 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 tanto das bombas como do da turbinas né ou estágios né menor do que um tá então você vai ter eficiência isentrópica de bomba menor que um tá eficiência isentrópica de turbina até maiúsculo né menor que um também tá então em termos de processos né imagina o bomba aqui né aqui pra bombas não influi tanto né porque a gente sabe que a razão do consumo de trabalho é muito pequena né isso é até uma exagerada no processo né uma vez do processo ser perfeitamente isentrópica né uma linha uma linha vertical acho que eu consigo desenhar melhor assim né uma vez dos processos serem ao longo de uma linha dessa né eles vão ter geração de entropia né e vão ao longo de uma linha assim né então tem uma certa irreversibilidade aqui tá mas nós já vimos aqui que nas bombas realmente não é tão o tão importante aqui em ciclos a vapor né nas turbinas né aqui isso se manifesta mais né vamos supor que o o estado de entrada seja por exemplo né aqui né da turbina aí ao invés de ter aquela turbina ambiente isentrópica né aquela linha vertical né o processo ele vai seguir na verdade a gente coloca isso aqui com linha tracejada né o processo vai seguir alguma tendência assim né e aqui nessa não não nesse outro aqui também tinha que ser tracejada né acho que é isso que ele faz beletar e fazer de novo tá então a compressão seria caminharia em sentido de aumento da entropia né e também os 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 opa não tive lá tracejada né então o trabalho que entra né real ele vai ser maior que o trabalho que entra isentrópico que é o que a gente está calculando né e aqui para a turbina né o trabalho produzido o trabalho que sai real menor do que o trabalho que nós calculamos né que sai de forma isentrópica tá então tem uma redução da produção do trabalho e um aumento do consumo tá então em termos de razão de consumo de trabalho né ela tende a aumentar porque é numerador e denominador tá o que mais que nós temos existem perdas de pressão então perdas de carga nos colocar aqui nas trocas de calor né nas trocas de calor ou seja a gente está falando né de caldeira e condensador tá então quando isso acontece esse domo não está perfeito mas dá para pegar ele aqui ainda né de exemplo tá então no condensador ao invés de ter um processo assim né perfeitamente horizontal acaba tendo um processo com perda de carga né então assim né e outra coisa que pode acontecer é ter sub-rescriamento desligar aqui sub-rescriamento na entrada da bomba né entrada da bomba porque você bombear um líquido que está saturado é garantir cavitação na bomba porque a bomba vai ter uma pressão de sucção ali um pouco menor que a pressão da linha né então se você estiver sempre mandando líquido saturado exatamente saturado para a bomba né você vai cavitar né então cavitação né então no ciclo real ah esse desenho aqui não está muito bom deixa eu apagar essa linha ah já sei o correto não seria representar essa linha dessa forma aqui mas dessa forma aqui então se você não tem perda de carga no condensador você pode turbinar até uma pressão menor agora se você tem perda de carga né no condensador aí você tem que você acaba terminando menos aí você perde é trabalho aí né tá então tem também a parte do sub-rescriamento que eu vou ilustrar agora né em que você reduz um pouquinho mais a temperatura antes de bombear né bombear aí depois aquece então você tem uma redução de temperatura aqui né para ter um líquido comprimido né na entrada da bomba ao invés de um líquido saturado né isso faz com que você retire mais calor né então o calor que sai ele aumenta né portanto a eficiência térmica eu tô rascunhando aqui apenas tá pessoal a eficiência térmica reduz né então perda de carga no condensador você turbina até um ponto de pressão mais alta né então isso aqui faz com que o trabalho na turbina o trabalho que sai reduza e pensando no na caldeira né se você não tem perda de pressão você vai ter um processo assim né agora se você tem perda de pressão o teu processo começa a fazer assim tá então tudo isso também diminui a área do ciclo né você aumenta a irreversibilidade né então a eficiência térmica também vai cair nesse caso aqui de perda de carga né na caldeira e também no condensador aí então seria essas imperfeições aqui que são introduzidas né no ciclo aí assim com o ciclo real os cálculos ficam só um pouco mais envolvidos né porque a gente vai introduzindo né perdão tem risco que pensei aqui nós vamos introduzindo né penalizações dos componentes né que realizam o trabalho né mudando as condições de entrada e saída de cada um conforme esses efeitos né então crescer mais estados aqui né um estado saturado líquido saturado ativa por saturado então cálculo né outro estado aqui sub-resfriado né então o cálculo de um ciclo real né normalmente ele envolve mais estados né mais perdas né que indicam irreversibilidades né e aí uma redução na eficiência térmica de um ciclo tá então os efeitos reais todos eles tendem unânimes né por causa da segunda lei né é que vai ser impossível a gente introduzir uma perda dando uma penalização e sair com eficiência maior né mas se isso acontecer em algum caso pra você você errou alguma conta né porque tá te levando a uma violação da segunda lei da térmica dinâmica então o que era proposto pra hoje né então ciclos ranquine simples ideal ciclos ranquines reais e ciclos ranquine com reaquecimento tá então essa é a meta proposta pra hoje e foi vencida aí né e foi vencida 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 e foi vencida